Agora eu vou falar Suizou, suizou quem tem um cara no céu Eu tenho Jesus, a minha vida é doce Tem que ser gostoso que sai do coração Cada palavrinha que eu te amo a ser Aqueles casadinhos são o mais eu e você Suizou, 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 faz a alegria Suizou, suizou, faz a alegria Suizou, suizou, igual toda a florzinha Suizou, suizou quem tem um cara no céu A neve lá no céu Parece algodão do outro Já nuvens corre o mel Vem aqui na minha mão O arruíe, suizou, violeta, florei Um doce e faça até que vou gostando pra você Suizu, suizu, faz a abelinha Suizu, suizu, rolando ao Deus do céu Suizu, suizu, que nem um carro-céu Suizu, suizu, faz a abelinha Suizu, suizu, rolando ao Deus do céu Suizu, suizu, me volta da bolinha Suizu, suizu, que nem um carro-céu Suizu, suizu, faz a abelinha Suizu, suizu, loulando ao Deus do céu Suizu, suizu, me volta da bolinha Suizu, suizu, que nem um carro-céu A nuvem lá no céu Parece algodão doce Da nuvem escorre o mel Fica aqui na minha mão O arco-íris lembra o pirulito Colorei Quando o seu passo aperta e vou cantando pra você Suizu, suizu, faz a abelinha Suizu, suizu, loulando ao Deus do céu Suizu, suizu, me volta da bolinha Suizu, suizu, que nem um carro-céu Suizu, suizu, faz a abelinha Suizu, suizu, quando o Deus do céu Suizu, suizu, que nem um carro-céu Suizu, suizu, que nem um carro-céu Suizu, suizu, que nem um carro-céu